Paz, Paz, Paz Primeiramente, quem é que vai pagar a porta Campeão alagoando em cima do serreporte É tanto enxame, joram as rosas Cês são tudo uns emocionados 38, fila da puta, acima dos arrombado É o maior do estiado, não vem bater de teste O otário fez uma cotinha Vou gravar o som do peça Foi o azulão que fez a festa O meu time é correria E o otário tá pegado Vai devolver a minxaria Pau no cu dessas galinhas MB, eu vou te falar Conta a tua, seu Pabllo Vittar Já cantava ele lá no Jaraguá Mas aqui, SSA Respeite a que é tradição Campeão alagoano Em cima dos alemão Cê nunca lota o trapixão Eu se tinha de final São 10 anos sem alagoano E vocês 100 anos sem um nacional Mordeiro a língua e pássaro mau Foi o Azuléu que fez a paz